Olá, bom dia! A FUNAC está completando 30 anos, o que significa que esse processo de socioeducação também já completa três décadas e é sobre o trabalho desenvolvido lá que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi a presidente da FUNAC, a Sorimar Saboia. Bom dia, Sorimar! Bom dia, querida! Seja muito bem-vinda! Obrigada! 30 anos depois da instituição da socioeducação através da FUNAC ou da FUNAC através da socioeducação, o que a gente tem de balanço desse trabalho? A FUNAC, anteriormente ela era Fé Bem, em 1977. Então, 16 anos depois, a FUNAC, por conta da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem uma readequação da sua missão institucional. Então, ela sai de uma instituição que estava regulada pelo Código de Menores, onde crianças e adolescentes eram vistos como o caso de polícia e eles passam com a instituição da FUNAC a serem vistos como sujeitos de direito, tendo como marco legal a doutrina da proteção integral, que é o Estatuto da Criança, e todo o seu conjunto de ação, ele muda, né? Então, nós tínhamos atendimento para crianças e adolescentes abandonados, em situação vítimas de violência, e a FUNAC, após isso, passa a atender crianças e adolescentes numa outra perspectiva e em 2007 é um marco para a instituição, porque nós saímos do atendimento da proteção de crianças e adolescentes vítimas, atendimento em casas-lares, em abrigo, em centro socioeducativo e nós redefinimos a nossa missão para atender apenas adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Então, a gente tem uma mudançazinha nesse sistema de fé bem para a FUNAC, quando você passa a socioeducação, então, na verdade, ela começou um pouquinho depois dessa data, não é isso? Depois, eu falei 30 anos, mas, na verdade, ela vem com a instituição da FUNAC mesmo, né? Exatamente, da Fundação da Criança e Adolescente, porque antes era a Fundação Estadual do Bem-Estado Menor. Isso, era, era, era mesmo, né? Essa mudança de, vamos dizer, de tratamento dessa criança, que ainda é uma criança, um adolescente é uma criança, ele vai trazer... Se dá em 93. Em 93. Ele vai trazer resultados diferentes? Sim, é uma outra perspectiva de trabalho, de atendimento. Anteriormente, as crianças poderiam ser retiradas de suas famílias só pela sua situação econômica e com a instituição da lei, do Estatuto da Criança, isso acaba, esse poder da justiça sobre o direito, inclusive, de guarda, de tutela dos filhos, né? Então, a família, nesse caso, ela é a instituição máxima para proteção e cuidado dessa criança. Então, com a instituição da FUNAC, ela continua atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência e adolescentes em conflito com a lei, mas numa outra perspectiva. Em 2007 é que nós passamos exclusivamente a atender só adolescentes em conflito com a lei. Essa é a nossa expertise no âmbito do Estado do Maranhão. Ah, entendi, entendi. Quer dizer, esse conflito, crianças, adolescentes, na verdade, não é mais criança. Então, a FUNAC, ela não trabalha mais com crianças? Não. Só adolescentes agora em conflito com a lei? Em conflito com a lei. Adolescentes que foram sentenciados pela prática do ato infracional e cumprem medidas restritivas e privativas de liberdade. São aqueles adolescentes que quando a gente vê a notícia de um delito qualquer, eles foram apreendidos, é isso, não é? Delitos graves. Delitos graves, eles são apreendidos, que a gente diz adulto, ele foi preso, ele foi para a cabeça, ele é apreendido. E a FUNAC, a partir de então, é responsável por esse processo de guarda, não sei nem se eu posso dizer assim, né? De cumprimento dessa pena. É mais ou menos isso? Sim, sim. Então, os adolescentes que cometeram atos graves, porque os adolescentes que cometem atos leves, eles são atendidos no próprio município pelas medidas socioeducativas em meio aberto e a unidade de referência são os CREAs, que são as unidades públicas da assistência social. No caso da FUNAC, nós só atendemos adolescentes com atos graves, então é homicídio, latrocínio, roubo. O que mais predomina e prevalece é o roubo, né? Aquele intitulado de assalto. Então, esse é o que mais predomina nesse atendimento que nós realizamos. Você vê o trabalho desenvolvido com essas crianças, com esses adolescentes, eu quero chamar sempre crianças, com esses adolescentes de 12 aos 18 anos. De 12 aos 18 anos, né? Pois é, esse trabalho, de alguma forma, vocês sentem que ele não é bem visto pela população? Ainda tem preconceito com relação ao trabalho desenvolvido pela FUNAC? Tem, nós ainda temos. O adolescente, ele carrega um estigma, né? Porque ele violou uma lei, ele... A maioria das vezes a população quer se ver livre desse menino e isso traz também essa visão para a instituição. Mas, aos poucos, a gente vem superando isso com o trabalho que é realizado, fazendo com que a sociedade, ela perceba que ela tem um papel importante, inclusive já definido pela lei, né? Que coloca a família, o Estado e a sociedade como responsáveis por zelar e garantir direitos para essas pessoas. Então, a gente ainda carrega isso. Nós temos dificuldades para fazer o processo de reinserção familiar e comunitária dos meninos. Esse é um dos nossos maiores desafios. De fazer a inserção dos egressos no mercado de trabalho. E os adolescentes, eles precisam dessa oportunidade de trabalhar para manter a sua vida, para comer, para ter suas refeições diárias. Nós temos muitas famílias que têm muitas dificuldades, né? Que estão na linha da pobreza, na extrema pobreza, na pobreza. E o adolescente, a gente vê como uma alternativa essa qualificação e inserção dele no mercado de trabalho. Vamos por ponto aí nessa resposta. Você falou de família e mercado de trabalho. A reinserção na família. De que forma a família, ela trata esse adolescente em frator? Ela dá apoio, ela participa do processo de ressocialização, ela é parceira da FUNAC ou, ao contrário, ela quer se livrar daquela adolescente, ela quer que alguém tome conta dele? Como é que funciona para vocês? Nós temos todas as situações. Essas situações? Sim. Tem famílias que não querem nunca mais ver o adolescente, que rejeitam o adolescente ou ele mesmo já vem de uma situação de abandono. Então, ele chegou para nós sem nenhum vínculo familiar. Então, ele estava abandonado na rua. E tem famílias que apoiam. Tem famílias que sofrem junto com esses meninos, né? É um sofrimento porque, assim como eles passam por esse preconceito, por esse estigma, por essa rejeição, as famílias também passam. Muitas delas têm que sair do seu município, do seu território e buscar espaço em outro lugar que as pessoas não a conheçam. Então, nós temos todas essas situações. Tem famílias que não sabem mais o que fazer com seus filhos, que perdeu o controle, que o adolescente não tem mais limite, não tem regras. Então, são esses meninos que vêm para nós, né? Então, você imagina o desafio que é para a fundação da criança trabalhar com adolescente nessa circunstância. Deve ser um desafio. Eu imagino que quando a família está perto, que ela dá essa reta guarda para o trabalho desenvolvido na FUNAC, esse processo fica um pouquinho mais fácil. Flui melhor. Flui melhor. Quando ele vem, já sem nenhum vínculo familiar, completamente solto, vamos dizer assim, como é que vocês chamam de volta esse adolescente? Como é que é esse processo? Quando a gente vai buscar algum membro familiar. Sempre. A gente vai trazer a responsabilização da família, assim, né? Porque esse menino, ele é de um território, ele nasceu, ele tem nome e sobrenome. Ele é uma família, né? Ele não é da FUNAC. Então, nós vamos trazer a responsabilização dessa família, os laços que ele tem, que ele ainda possa ter. Então, às vezes é uma irmã, uma avó, uma tia. E seja onde é que ela estiver, nós vamos atrás. Aí é o nosso trabalho, né? O trabalho da nossa equipe técnica, que vai fazer o resgate desses vínculos familiares. Que vai trazer para o atendimento social, psicológico. Que vai proporcionar, e nós proporcionamos as condições para que a família venha visitar seus filhos, se ela não for da capital. Então, nós garantimos a cada 15 dias a passagem para ela vir visitar seu filho e retornar. A família também recebe apoio, né? Recebe. Ah, entendi. Nós damos esse apoio. Além disso, os adolescentes têm uma ligação. Por semana, ele tem direito a uma ligação de 10 minutos. E se por um acaso essa família tiver muita dificuldade para vir visitar esse adolescente, Por exemplo, uma avó que é acamada, uma mãe que tem filho pequeno, que está com o bebê, a gente faz uma videochamada. Garante para ele uma videochamada. E nós também vamos até essa família. A gente só garante isso depois que o assistente social, que o psicólogo visita essa família, seja aqui ou no interior do estado. Ah, tá. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Achei super interessante. Primeiro conhecer a família, para depois fazer a ligação. A gente vai só dar um intervalo aqui nessa conversa. Ela é um pouquinho difícil mesmo, né? Mas a gente vai dar um intervalo. Ela vai tomar água, vai tomar café. A Sorimada nem tomou café. A gente volta já já para continuar esse assunto. Estamos de volta conversando aqui sobre o trabalho da FUNAC aqui no Maranhão. Conversando com a Sorimá Sabóia, que é presidente da FUNAC. Que a gente estava falando nessa ligação adolescente-família. Você está dizendo que eles têm um vínculo garantido. Vocês vão proporcionar esse vínculo. Mas precisa conhecer a família antes. Se nesse conhecimento preliminar, vocês detectarem, por exemplo, que a família não faz um bem para esse adolescente. Esse vínculo, como é que ele fica complicado, não fica? Nós temos famílias que as circunstâncias que levaram o adolescente a cometer um ato infracional, ele vivenciou dentro de casa. Então, são famílias que já tinham envolvimento com o crime, com o tráfico de drogas, né? O menino, ele é uma vítima, na verdade, de todo um conjunto de condicionantes aí que leva ele a cometer um ato infracional. Mas nessas circunstâncias, a gente também procura um membro familiar que não tenha, que pode se tornar referência para esse adolescente e que não tenha esse vínculo. Ou mesmo trabalhar com essa família que o que ela faz não faz bem para o adolescente, né? Quer dizer, já seria um trabalho fora, vamos dizer assim, extra. Vocês estão cuidando do adolescente, mas ao mesmo tempo a família também precisa ser cuidada para poder participar da ressocialização desse menino. Nós acionamos a rede municipal, no caso, os CRAIs, para dar esse suporte a essas famílias, porque elas estão no território. E a FUNAC atende a adolescente do Maranhão todo. Então, nós acionamos o conselho tutelar, a própria promotoria, a justiça, o juizado, que esse adolescente, a cada seis meses ele tem uma avaliação. E essa avaliação é feita com a família. Essa avaliação é feita em cima do plano individual de atendimento, que é feito em conjunto com essa família. E esse plano individual de atendimento é como se fosse um plano de metas. São as demandas que o adolescente possui, aquelas que serão atendidas, tanto na escolarização, se ele não está inserido na escola, nós vamos garantir a inserção e permanência dele na escola. Isso dentro dos centros socioeducativos, que é ofertado pela Secretaria da Educação. É lá dentro mesmo, ele não sai para a aula. Não, os professores da SEDUC vão para os centros socioeducativos. A profissionalização, então a gente faz a inserção dele em cursos de qualificação profissional, que no nosso estado é ofertado pelo IEMA. Nós fazemos a garantia de todos os direitos da saúde dele. Então, tem meninos que chegam para a gente, por exemplo, com problemas de saúde graves, que fazem cirurgia estando dentro da FUNAC. E que a gente garante isso com a articulação, mediante o sistema único de saúde, os exames. Para você ter uma ideia, tem adolescentes que só conseguem acessar uma política pública quando ele entra em uma das unidades da FUNAC. Ele chega atingido por dois lados, pelo social, pelo pessoal, por todos os lados, pelo emocional sempre. Mas eu falo assim, no sentido, ele já cometeu um crime, ele já vem punido por isso, mas ele já vinha punido pelo lado também da saúde, que não estava bem. E isso ele vai encontrar ali. Eu estava prestando atenção na sua fala, você estava falando sobre meninos, sempre menino, menino, menino. A gente tem mais meninos? É só menino? É, nós temos praticamente 93% são adolescentes do gênero masculino. É? É. Porque hoje a gente tem 180 meninos, vamos dizer. 180 internos, não é isso? Internos. Internos, lá. Desses 180, tem pouquinhas meninas? Nós temos, acho que cinco meninas. É mesmo? É. Um número bem menor de meninas. O comportamento de menino e menina, adolescente ou adolescente ou adolescente dentro da FUNAC é diferente? Os meninos, eles às vezes alteram um pouco, né? Eles, dependendo da situação, como eles são muitos. É. Então, num centro, por exemplo, a gente tem 40 meninos. Então, na unidade de internação feminina, nós temos cinco. Então, é claro que os meninos vão dar mais trabalho do que as meninas. Mas as meninas, quando elas dão trabalho... Elas dão trabalho? Elas dão trabalho. Não queira ter trabalho na internação feminina. Cinco meninas fazem barulho por 175 meninos. Fazem, fazem. Fazem. É mesmo? É. É mais difícil de contornar? É complicado, muito complicado. A gente agora, este ano, nós, todos os educadores, quer dizer, nós mudamos, trocamos educadores por educadoras na unidade de internação feminina para adequar uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional. E isso melhorou muito, porque antes, por exemplo, quando a gente tinha qualquer alteração, então as meninas, por exemplo, tiravam logo a roupa. Então, isso impossibilitava a intervenção, né? Agora, não. Agora, são educadoras, mulheres, que estão diretamente ligadas ou fazendo esse trabalho com as meninas. Então, em qualquer situação, são elas que vão fazer a intervenção, que vão imobilizar, levar para, por exemplo, fazer registro de boletim de ocorrência, são as mulheres. Então, nós, hoje, adequamos essa nossa unidade para atender, inclusive, a uma legislação nacional, uma recomendação nacional. E, com isso, ficou um pouquinho mais, vamos dizer, mais fácil o tratamento dessas meninas. Sim. E na ressocialização, tem essa diferença? Quer dizer, a entrada no mercado de trabalho, que vocês fazem esse trabalho, né? De oficinas, de cursos profissionalizantes, para exceção no mercado de trabalho. Nesse momento, também tem diferença entre meninos e meninas? Olha, como é um número menor, as meninas, elas, a rotina, ela tem uma estabilidade, então, ela começa, ela faz os cursos. Hoje, inclusive, a gente vai participar da feira que está acontecendo, né? Que é no Multicentro e Sebrae. Isso, isso. Então, tem uma menina que vai dar um depoimento, que passou por nós, e hoje, ela é a instrutora do IEMA. Olha, que maravilha. Então, assim, e tem outros, outras, né? Mas, ela, a gente está trazendo como, assim, uma menina que... Uma referência. Uma referência. Que está na faculdade, estuda. Então, a gente consegue trabalhar isso muito melhor. Os meninos também. Às vezes, a gente tem um pouco de instabilidade, porque, às vezes, eles têm um envolvimento... Tinha um envolvimento, por exemplo, com o tráfico de droga, com facção. Então, assim, até a gente cortar esse vínculo, né? Romper esse vínculo. E hoje, nós conseguimos, o Estado Maranhão, trabalhar com os adolescentes nos centros socioeducativos, sem a separação por grupo faccionado. Então, nós trabalhamos... Olha, já é um avanço de tanto, viu? Não reforçar essa cultura que eles trazem de violência, de separação, de violência gratuita, uns com os outros, né? De acirramento disso. Onde eram obrigados a ficar separados, né? Separados. Não podiam se olhar, no caso. Não podiam nem se ver, nem se encontrar. Entendi. Que tinham uma agressão, partiam para cima um dos outros. E hoje, a gente conseguiu, desde o ano passado que a gente vem com essa experiência, e a gente conseguiu fazer com que eles fossem separados de acordo com o ato infracional, de acordo com o estatuto e o SINAS, que é por compreensão física, gravidade do ato inflacional e idade. Então, hoje, nós trabalhamos dessa forma. Isso facilita, né? Com certeza. O ambiente, ele se torna melhor, a gente evita tensão, conflito. E o processo de inserção dele é bem melhor, porque ele consegue... A gente consegue manter a rotina, por exemplo, da escola. Todos os dias pela manhã, antes era dois ou três dias por semana, e hoje é todos os dias. Então, ele vai para a escola de manhã ou à tarde, de acordo com a série dele. Ele tem as oficinas-escolas instaladas dentro dos centros socioeducativos. Então, à tarde, ele está na oficina-escola, seja da padaria, da horta. E essa ocupação facilita muito, né? Deixar esse adolescente lá, não é só adolescente, no caso do sistema clínico em sério, mas em geral. Deixar parado lá é complicado, né? Tem que ocupar esse pessoal todo, dar o que fazer com esses cursos profissionalizantes. Aí, quando você vê resultados como dessa aluna, dá uma satisfação. A gente está fazendo um trabalho bem fino. Sim, sim. E a gente encontra também um menino. A gente tem meninos que, por exemplo, montou sua barbearia. Então, tem meninos que conseguem, e tem muitos deles que conseguem romper, se desvincular da prática do ato infracional. Isso traz, sim, para nós uma satisfação de que, de fato, esse trabalho precisa dar certo, né? O investimento precisa ocorrer, porque é uma pessoa que vai conviver com a gente na sociedade. Mas, assim como você, só fazendo papel de valor, assim como você encontra meninos como essa, que já está na faculdade, outros que montaram seu próprio negócio, você também encontra aqueles que já passaram por lá e voltam, né? Sim. O nosso percentual é de 8,5% de adolescentes que retornaram. Por exemplo, ano passado, nós atendemos 908. E nós tivemos adolescentes que cumpriram uma medida, que ele teve extinção de medida e depois ele retornou no total de 64 adolescentes. Sônia Massa Boia, muito, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente e por todas as suas informações. Eu que agradeço, gratidão. Estou à disposição. Bom dia, bom dia para você também aí do outro lado. Sabe que todo dia eu estou aqui, tá? Te esperando às 9 horas da manhã com todas as informações assim que você precisava começar o seu dia muito bem. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho